Alô, rival, sei que você está aí, ouça, com calma, essa conversa, não pensas que é vida, andando com meu marido, ele pode pagar tudo, minha irmã não vai só se enganar, já te vou dizer que aquele carro não é Deus, a empresa e os cartões estão em meu nome, meu bem, só estou a falar isso pra não ir te bater, isso pra você saber que eu sou a mãe grande e a novinha dele. Aê, aê, eu até já conheço bem onde você mora, não me aqueça, ai. Tá com a moçônia.